Móveis e eletrodomésticos recheados de cocaína. A ação da Polícia Civil, integrada à Polícia Rodoviária Federal, descobriu a nova modalidade de transporte da droga. Três pessoas foram levadas para a sede da DENARC, em Goiânia, no setor Cidade Jardim. Dois homens ficaram presos e uma pessoa foi liberada depois de ser ouvida como testemunha. O carro utilizado para buscar as drogas na transportadora também foi apreendido. Os policiais descobriram que foram feitas pelo menos outras seis remessas de drogas vindas de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, para Goiás. A PRF notou, em razão de um flagrante anterior, que um cidadão usando veículos de aplicativo estaria buscando uma encomenda em transportadora. Isso chamou a atenção dos nossos agentes de inteligência que passou a monitorar as transportadoras, justamente por esse potencial de armazenamento logístico em Goiás. E aí, a partir dessa situação, nós começamos a mapear. E aí, em parceria com a Polícia Civil, com a DENARC e com o apoio de toda a Secretaria de Segurança Pública, nós notamos que era possível chegar nas transportadoras. A droga avaliada em cerca de 10 milhões de reais foi encontrada em uma casa aqui em Goiânia, no setor Vila Alzira. De acordo com a Polícia Civil, a transportadora não teria envolvimento com a organização criminosa. Após tomarem conhecimento acerca da chegada de uma carga suspeita em Goiânia, agentes da PRF e da DENARC passaram a monitorar a sede da transportadora, a fim de identificar quem seriam os responsáveis pela suposta remessa de drogas. A polícia identificou o responsável pela coleta da carga. Essas drogas eram enviadas com notas fiscais frias e endereçamentos de pessoas também, que não eram essas próprias pessoas que iriam até as transportadoras buscar. Outras pessoas iam até lá, recolhiam essas mercadorias ilegais, levavam para um ponto específico aqui em Goiânia, que é justamente essa casa. E de lá essas drogas eram disseminadas para esses locais. Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas.